Olha aqui o versículo 17 O Senhor abriu os olhos do moço E ele viu que o monte estava cercado Cheio de cavalos e carros Versículo 16, Eliseu diz Mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles Vem aqui, quatro, quatro, quatro homens Cinco homens, vem cá Me cerca aqui, eu sou Eliseu, vem cá Vem gente, cinco homens, cinco voluntários Chega aí Vem cá, sobe aqui Isso Cinco Aí me cerca aqui, tá? Vamos aplaudir esses 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 Dá a mão aí Cinco, né? Isso aí Cuidado com os pequenos Porque tem técnica, né? Tem estratégia Aquele moço só viu isso aqui, ó Aquele moço só viu isso aqui Eliseu estava ali Mas onde aquele moço olhava? Ele só via Inimigo Só via Vamos pegar aqui Medo Depressão Problemas familiares Dívidas Você pode nomear Ele só via isso Agora eu quero É Aqui tem cinco Vem sete Sete homens Mais outros Sete homens Eu quero homens porque Para fazer isso aqui Eu acho melhor do que com as mulheres Só Mas podia ser as mulheres também Aí nós sete homens Isso Um Dois Três Quatro Vamos, gente Cinco Seis Vai, aperta aqui Cerca agora Agora Cerca aí Que isso, irmão? Isso aí Vamos aplaudir aí Que esse é guerreiro Que que é isso, irmão? Isso aí Não Os inimigos estão aqui Alguém Alguém tira o púlpito ali Desce o púlpito Para a gente ter um pouquinho mais de espaço Quem que vai descer o púlpito ali? Isso Agora vamos fazer o seguinte Aqui A palavra diz Que quando os olhos daquele moço foram abertos Isso Agora Os anjos Dá um passinho para trás aí Os anjos Isso aí Quando os olhos daquele moço foram abertos A palavra diz que ele viu Que Eliseu estava cercado Glória a Deus Quem está comigo aqui nessa noite? Então vamos trocar Vem os anjos Entra aqui Glória a Deus Fecha aí Quem está comigo aqui nessa noite? Quem está entendendo aqui nessa noite? Eliseu Eliseu estava cercado E muita gente pensa que é isso Que a palavra está dizendo E é muito forte isso Porque muito crente entra em conflito Porque quando a palavra diz que Os anjos de Deus estavam cercando Eliseu Nós vemos ali em segundo reis Que não era cercando A pessoa de Eliseu Como nós estamos vendo aqui agora Pode atender aí Que é Deus que está te ligando É Eliseu Depois você fala com Eliseu Não Olha o telefone do irmão Isso aqui não aconteceu no culto não, né? Foi não? Foi no culto Rapaz Esse é seu filho? É Mas olha aqui o vidro do telefone do irmão É guerra, irmão Como é que você chama? Élde Deus te abençoe, viu? Obrigado Volta aqui, volta aqui A palavra não diz que Não era Eliseu Cercado simplesmente Porque não era para proteger apenas Eliseu A palavra diz Que os montes Bata na mão de quem está adotado e fala Os montes estavam cercados Então vamos inverter de novo Aí anjo não cumprimenta inimigo não Isso Mais são os que estão conosco Do que os que estão contra nós Mas eu estou aqui para te dizer, querido Que Deus não vai permitir você Viver a sua vida Sem que você veja através Você não está entendendo aqui, não É para você ver Através Eram os montes, as cidades As montanhas Tinha cidade Tinha muralha Tinha as montanhas O exército cercou as muralhas Mas as montanhas Estavam cercadas Pelos anjos de Deus Talvez você está aqui Essa noite E você fala André Mas por que desse problema Porque Deus quer que você veja Através desse problema A vitória que Ele tem para a tua vida André Por que eu estou passando isso? Porque Ele quer que você veja Através disso Que Ele é poderoso Quem está me ouvindo Deu um brado aqui de louvor É muito forte isso O que Deus está falando para nós É isso Veja através Veja além Por que você vai crer num Deus Que provê Se você não tem uma necessidade Na tua frente Para você poder olhar Além da necessidade E falar Eu creio na provisão Do meu Deus Por que você vai crer num Deus Que cura E tem que ter uma enfermidade Na tua frente mesmo Para você passar por Ele E falar Meus olhos não estão na enfermidade Os meus olhos estão no Deus Que pode sarar Você recebe essa noite? Fala para quem está do teu lado Veja Através Veja Através Veja Através Aplauda esses voluntários aqui Maravilhosos Deus abençoe mais e mais Veja Através Veja Através Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais